Vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e da Fazenda 13 pra você. Pois muito que bem, eu vou te contar todos os detalhes da festa. Só que, olha só, o Vitor participou da live do Eliminado e acabou culpando o Erasmo pelas bobagens que ele disse dentro do confinamento. Ele falou sobre todas as questões da Aline e da Dai, que ele disse do relacionamento das duas. E ele disse, sim, pode ter soado uma coisa tipo, ah, meu, foi talvez um discurso homofóbico. Na verdade, não tem nada a ver com homofobia. Todo mundo sabe o que é homofobia. Meu discurso foi influenciado pelo Erasmo. Ele chegou pra mim, não sei se isso tem gravado, e falou, Ô, Vitão, depois troca uma ideia lá com a Aline, porque eu era o cara que ficava apaziguando as coisas. Ele chegou pra mim e falou, chega lá, troca uma ideia com ela, porque, meu, ela vai... Ela, né, veio trocar ideia comigo de várias coisas, e ela tem uma pessoa lá fora, eu acho estranho isso. Não sei se é o que ela tá fazendo, não sei se é isso que ela tá fazendo, enchendo a cara. E o cara lá fora, né, se ele vai achar legal esse tipo de coisa. Bom, o discurso dele não convenceu, tá? E aí também foi revelado as opções da chama vermelha pra próxima semana, né, a prova de fogo é amanhã. A opção A é o dono deste poder deve trocar todos os peões da baia por peões da sede. E a opção B é o dono deste poder deve anular o voto de cinco peões. Vale lembrar que a prova acontece só amanhã, esse é um dos poderes, é a chama vermelha, a amarela é escolhida pela produção, e isso tudo acontece durante a formação de roça. A votação acontece no TikTok de A Fazenda. Bom, minha gente, e daí? E daí que a festa rolou, o tema era parque de diversões, teve festa sim, teve bebida sim, a galera bebeu, se divertiu, ficou até bem bebinha, tá? E teve show de Zeneto Cristiano, mas não era assim bem show, tá? Era tipo um DVD trocando, tocando assim. Era um DVD qualquer, foi bem esquisito. Coisas de record. E o Pedro Sampaio, bom, ele não tocou. Aí, minha gente, o Dinho, que até ontem tava criticando a Dai, que não achava legal ela abraçar ele, mesmo eles tendo brigado, bom, tava lá, brincando com ela, dançando, muita dança, muita diversão. Ah, pois então, o pessoal disse que o quê? Que ela ficou muito mais interessante depois que pegou o chapéu de fazendeira. Ah, será que o Dinho ficou com medo? Bom, olha só, o Bill depois tava dizendo que vê o Rico como o Gil, com grande potencial pra chegar à final, e que os dois brincam e brincavam com ele do mesmo jeito. Aí, minha gente, depois de muito vai e vem, depois de muito romance, depois de muito flerte, Marina e Gui beijaram. Aí tu perguntava, foi pouco beijo? Não, minha gente, foi muito beijo. Muito beijo, beijo que não terminava mais. Acontece que a Record mostrou todos os beijos deles, mas os beijos de Aline e Dai não foram mostrados no Bey+. Babado, né? Bom, daí, o Gui depois disse que sentiu o gosto de frango quando beijou a Marina. Nunca comi tanta coisa num beijo, veio pipoca, frango, e ela, como é que é, Guilherme? Bom, o pessoal achou isso um tanto quanto deselegante. Aí, minha gente, Lari Botino estava desesperada atrás de Bill. Ela não parou de correr atrás dele um minuto sequer da festa. Ela encurralou o rapaz de todas as formas que pôde, o tanto quanto pôde. E aí, durante a festa, o Bill tava ali curtindo a pista de dança, junto com a Lari Botino, porque ele também tava bem pro lado dela, tá? Abraçava e tal, não sei o quê. Foi aí que ele pediu pra ela parar de olhar pra boca dele. Aí, o Bill pegou alguns ursinhos em uma máquina, pegou uma daquelas pelúcias que tinha ali, entregou na Lari, e do nada, deu uma bronca nela por estar encarando a boca dele. Para de olhar pra minha boca. E ela, por que eu não posso olhar pra sua boca? E aí, ele respondeu, tá manipulando ela. Na sequência, o Bill ganhou um abraço bem caloroso da Milady, e provocou a Lari, dizendo que ela costuma cuidar dele dentro da fazenda. Tá vendo? Ela gosta de mim. Aí, a Milady respondeu pro Bill, eu te amo. E eu não? Perguntou a Lari pro Bill. E ele também. Mas respondeu, assim, de uma forma bem seco, tá? Bom, aí, depois que ela ouviu do Bill a Lari, pra ela não ficar olhando pra boca dele, a Lari Botino confessou pra Milady, durante a festa, que tava, assim, com ciúmes dele, ao lado da Aline. Porque a Aline também ia lá, conversava com o Bill e tal, e a cara da Lari Botino entregava o tanto que ela tava com ciúmes. E aí, ela confessou que estava. E aí, a Milady avisou a Lari, né, dançando com os olhos fixados, assim, pro Bill, que tava conversando no pé do ouvido com a Aline, e aí, sobre a volta dela da roça e tal, e perguntou, o que é que você quer? O que é que você quer? Eu vou realizar. Rindo sem graça, ela respondeu que não tava curtindo ele com a Aline. Então, a Milady questiona pra Lari Botino isso, e aí, ela fala que não tá gostando dele conversando ao pé do ouvido com a Aline. Tô com ciúme. E aí, a Milady brincou. Tá com ciúminho. Olha, olha, né, disse a Lari, apontando pro Bill. Aí, na sequência, a câmera do Pay Plus exibiu o Bill, dizendo pra Aline que a volta dele da roça era um sinal de que o público tá gostando das atitudes dele dentro do jogo. Bom, aí o Guilherme Araújo tava fumando, e a Lari Botino foi atrás dele. E o Bill disse que ela ia oferecer pipoca ou algo assim. E aí, ela questionou se ele queria aceitar tudo que ela tinha pra oferecer. E aí, ele já disse, nossa, meu, que que é isso? Bom, aí, depois, começou um papo mais sério entre os dois. Ela falando que o coração importa muito, e ele disse que sim, que o coração importa, só que só na hora certa. E aí, depois, a Lari ficou com ciúme da Milady também. Ela foi pra cima e perguntou se ele quer que ela pare. Aí, depois de dar muito... Isso já era duas horas da manhã. Aí, ela, depois, ela fica muito em cima do Bill, e ela pergunta pra ele se ele quer que ela pare de ficar assim em cima dele. E ele fica sem graça, e ele diz que sim, que quer que ela pare. Aí, ela fica mais sem graça ainda. Chamou ela de segurança, que fica em volta dele e tudo mais. E aí, você me pergunta, onde está Rico? Cadê Rico? O que Rico fez nessa festa? Bebeu e tá aí, ó, nessa foto aí que vocês estão vendo, atirado. Ah, pois então. Aí, minha gente, a história de Lari Botini e Bill não termina por aí. Por quê? O Bill disse assim, ó, eu vou atrás. E ela de mim, e ele, eu vou de microfone. E ela atrás de mim, vai atrás de mim. E ele golpe atrás de golpe, velho. E ela, eu vou te pegar, eu não aguento mais. E ele o quê? E ela, eu vou te pegar. E ele, ah, e ela, eu vou te pegar, entendeu? E ele, ah, aí, a Lari pro Bill, eu te dou carinho, eu te dou muito carinho a mais. E ele, muito, e eu gosto. E ela, vou parar. E ele, então, para. Babado, né? Bom, eles não ficaram, tá? Ficou só nesse lance aí da Lari Botini em cima do Bill o tempo todo, o tempo todo com uma certa vergonha alheia pra quem tava assistindo. Aí, minha gente, a Marina tava um pouco chateada com as atitudes do Gui Araújo depois que eles ficaram. E aí, ela disse, eu vou mandar um F tão grande pra esse menino. E a Valentina tá chateada. E ela, óbvio, ele nem me deu atenção. Quando eu sou boa, eu sou. Mas quando eu sou má, eu sou má. Só que apesar de toda essa história toda, de ela ter ficado chateada com ele e coisas assim, ela foi dormir com a Marina, né? A Marina foi dormir com o Gui Araújo. Os dois dormiram juntos na mesma cama. Mas ela não baixou a guarda, não, tá? Sai, fica do seu lado que eu fico no meu. A Marina ainda disse, se alguém quiser dormir comigo, eu agradeço. Ah, eu ia me seguir. Você tá sozinha? E ela, eu tô. E eu me seguia, você não tava com uma pessoa? E ela tava, mas ela não quer que ela durma aqui. Mas, no final das contas, eles dormiram juntos, só que ela disse pra ele ficar do lado dele. E assim foi. Bom, hoje de manhã, em uma conversa com o Rico, o pessoal acordou de boa, tá? Não teve punição, tudo de bem. E aí, o Rico tava ali com o Gui Araújo, cuidando do trato das vacas. E aí, o Gui reclamou que tá com dores. Ele, segundo o Gui Araújo, ele teria quebrado a costela. Desde ontem, ele tem reclamado disso. E foi nesse contexto que ele fala que nunca tomou remédio ontem. Lembra da polêmica? Então, foi isso. Aí, o Rico perguntou pra ele, o que foi isso na tua costela? E ele quebrei a costela, velho. E o Rico, não pode não, fica ferindo o pulmão, sabia? E ele, é isso que tá acontecendo. Eu não tô conseguindo respirar fundo mais. Aí, o Rico disse, tem que fazer um raio-x hoje. E aqui não tem. Você vai ter que sair da sede e ir pra algum hospital. fazer este raio-x. Pois é. Só que daí, minha gente, o pessoal tava perguntando e querendo saber do que que ele machucou a costela. Os comentários que tem aí nas redes sociais é que isso foi do dia da treta do Rico com o Dinho. Logo em seguida, ele começou a reclamar da costela. Tinha gente até falando que achava que era mentira. Mas muitas pessoas disseram que não, porque faz dias que ele tá reclamando com isso, que tá tomando remédio no closet, então que ele tá com dor, sim. O pessoal falou que foi no dia que ele pegou o Dinho no colo pra não bater no Rico. E aí, assim que a treta começou, terminou, aliás, ele começou a reclamar da costela. Na época, o Vitor chegou a perguntar se ele se machucou e ele disse que nem viu na hora. E aí, ele ainda disse que tava sentindo como se tivesse um osso quebrado, espetando o pulmão dele. Bom, vamos estar de olho nessa situação do Guiaraújo e você sabe que todas as informações vai ficar sabendo aqui no Já Contei. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto